Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, mais uma vez por aqui, eu, Caetano Silva Pra quem ainda não me conhece, pra você que é novo, que tá chegando agora no canal Operador de Escavadeira Pessoal, eu tô fazendo uma visita a uma cidade aqui, bastante conhecida, no sul de Minas São Tomé das Letras Acredito eu também que, não só no sul de Minas, mas também no Brasil, uma boa parte do Brasil inteiro Aqui vem bastante gente, de fora pra cá Então eu pude o celular aqui no suporte aqui, vocês não reparam um pouco que ele vai trepidar A imagem vai ficar um pouco aí, balançando, mas é porque a estrada aqui é de chão batido Certo? Mas eu tô indo bem devagarinho mesmo aqui, a 10 por hora Pra aproveitar que não tem trânsito aqui Pra mostrar a chegada de uma das pedreiras aqui, né? Principal aqui da região Onde é extraído aquela pedra de São Tomé O artizito, né? Tipo mármore, só que branco Aqui tem bastante pedreira Não vou dizer ao certo pra vocês qual que é Cada uma, mas eu vou mostrar as que der pra ver aí Tem um nome aqui, ó, Mineração Alves, Pico de Gavião Vamos tentar ir até o Pico de Gavião pra ver Se dá pra chegar lá Tá? Porque tem lugar aqui que o acesso a carro não é permitido Essa aqui é a estrada principal Tô indo devagarinho aqui, primeirinha Amanhã Pra trepidar o menos possível aí Inclusive, pessoal, aqui você pedra até pra exportação Tá? Logo à frente aí a gente já avista o primeiro galpão aqui, né? É novo também, na época que eu frequentava aqui Não tinha esse galpão E logo mais à direita aí, ó, na estrada É a primeira bancada de pedra aí A cidade inteira de São Tomé, pra vocês terem uma ideia Ela é... Em cima de pedra Ali eles não conseguem fazer... Esgoto aterrado Da pedra Aqui são várias dunas, cara De pedra aqui Vou tentar subir Até lá no alto, lá Pra mostrar o trabalho aqui Como é que é feito aqui Tá? Igual eu tô falando Eu vou até onde eu consegui ir de carro Né? Porque Tem um local aqui que não é permitido a passagem de veículos pequenos Devido à movimentação de caminhões, né? E com relação ao meu trabalho, pessoal Eu tô parado, tá? Nesses dias tudinho aí Já tem quase 20 dias aí Eu mais Parado mesmo Eu tô em Minas Tô em Minas, né? Tô fechando outros acordos aí Outros Outros contratos aí de serviço Tá? E dando certo Eu vou trabalhar por aqui Talvez semana que vem Se Deus quiser Tenha novidades aí No canal aí Pessoal que acompanha Aqui logo atrás Aqui já veio um caminhão Aqui um fora de estrada Eu vou deixar ele passar Aqui já é meio complicado Você ficar Vou deixar ele passar Só pra vocês verem A movimentação aqui Como que é Tá passando aí Já E ali já vem outro carregado Vou tentar ir até onde eles estão carregando Pra mostrar pra vocês Entendeu? Não sei se vão poder entrar lá também Tô falando Mas eu não sei Eu acredito que sim Aqui, ó É o famoso Ladeira do amendoim Aqui separa o carro Lague em ponto morto Ele volta pra trás, ó Ele vai voltar pra trás Sozinho Sem você acionar O caminhão tá voltando Antes já, ó Ó O meu não voltou não Mas ele parou Chegou a parar O caminhão voltando A ladeira do amendoim Tá ali na placa Ali, ó É um Magneto Sei lá o que Que é que O carro ele fica pesado Pra descer E ele volta de ré Sozinho Aqui, ó Ele não desce, ó Você solta no ponto morto Ele não desce Ele fazia voltar pra trás, ó Ó, voltando, ó Sozinho, tá vendo? Essa aqui é a famosa Ladeira do amendoim Tá voltando sem eu mexer em nada Olha Vai até lá em cima Coisa de louco Eu vou Vou descer E vou tentar Vou gravar ali O vidro baixo Mostrar pra vocês Que não tem ninguém Dentro do carro E ele desce sozinho Ele sobe, quer dizer, né? Sozinho Mas eu não vou deixar ele embalar muito Ligar o pisca-alerta Tá vendo? Uma subidinha Ó, o carro tá sozinho Vou soltar o freio de mão Tá vendo? E, ó É uma subida, tá vendo? Vai embora Aí você tem que pular de uma vez Que isso ali Olha Tá vendo? Ele vai até onde o peso Ó Tá vendo? Aqui ele não tem força mais pra Pra tocar ele Aí ele volta de novo Ele desce Não sei explicar Então, igual eu tava falando Não sei te explicar também O que que é isso daí Entendeu? Acredito eu que é uma pedra, né? Magneto Que tem aqui abaixo Que vem a dar esse efeito aí Sei lá Que aqui é uma subida Eu tô descendo ela Você entendeu? E acontece isso Vamos ver se eu posso passar aqui Bom, pessoal Fui barrado ali na entrada Da Mineração Que é só mediante Autorização Entendeu? Então daqui pra lá Não se passa Eu vou tentar voltar E entrar por São Tomé Pela cidade Entendeu? Porque ele falou que tem outra entrada Tá em cima Mas não garantiu também Que vão deixar eu passar lá Né? Por ser a privada Mineração Essas coisas Beleza? Então, pessoal Isso daí, ó Ladeira do amendoim São Tomé das Letras Eu entrei correndo Num carro aí Porque ele embalou Certo? Me dava a impressão Que ele ia pro meio do mato Fechou? Encerrar o vídeo aqui Nos 10 minutos Forte abraço a todos Deus abençoe Tchau Tchau